Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês sobre um kit que eu comprei de casca de cavalo pras unhas, ok? Então, são três bases, elas vão me ajudar a chegar onde eu quero, né? Minhas unhas grandes, firmes e fortes, porque é uma coisa que eu luto pra ter e nunca conseguir ter unhas grandes, certo? Então, o primeiro é esse aqui, ó. Ele é um endurecedor, tá? Um pouquinho ruim, né? O segundo, ele é um revitalizante e o terceiro é um fortalecedor. Cada um tem uma função, certo? Vocês podem encontrar esses esmaltes, essas bases aqui no Mercado Livre. Eu não encontrei canto nenhum aqui perto da minha casa, em Mercadinho, farmácia, aqui não tem. Só tem no Mercado Livre. Lá é um pouquinho caro, mas realmente chega e como eu sou uma pessoa muito ansiosa e quero muito fazer minha vida crescer e quando eu quero uma coisa eu vou atrás e não desisto. Aí eu peguei e comprei mesmo assim, né, esse kit e está aqui. Eu comecei a usar, vocês vão usar assim, vocês vão usar revitalizante, que é esse aqui, ele é um líquido, esse aqui, ó. Dá pra ver aqui pela lateral. Você vai usar ele primeiro, depois você vai usar o fortalecedor. Uma semana. Você vai passar hoje. Quando chegar na próxima segunda, você vai, tira, aí usa esse de novo e passa o endurecedor. E assim você fica a reversão. Toda segunda-feira você tira e bota a outra, tira e bota a outra, certo? Que eu tô usando assim e realmente funciona, né? E também, vocês compram a vitamina, que tem vitamina B, vitamina C, vitamina A, essas coisas. Pra você tá... A sua saúde também está melhorando. Eu dei também azul, dá uma unha, né, a minha unha, pra ficar grande. Vou mostrar pra vocês como minhas unhas tá agora, olha. Cresceram, sim. Se vocês olharem meu último vídeo, vocês vão ver que minha unha era um catoco muito pequeno. As minhas unhas do dedão estão pequenas, porque eu fiz um curso de unha gel e tinha que ter... Assim, a mão livre, mas eu não queria cortar todas as unhas, porque eu tava lutando pra fazer crescer, né? Então, eu peguei e cortei as unhas do dedo. Comecei a fazer, né? Deu certo, né? Eu fiz o curso, terminei o curso e fiquei com elas pequenas. Então, vai demorar um pouco mais pra elas crescerem, né? E voltar tudinho ao ok, ficar bem bonita, bem grande, bela. Entendeu? Aqui, mais uma vez, eu estou... Anciosa, amei minhas unhas. Estou amando e pretendo fazer um desenho nela muito lindo, final de ano. Tá, gente? É, depois olhem lá meu vídeo o que eu fiz primeiro, pra vocês verem que realmente minha unha teve uma diferença muito grande. Era direto um ruim. Na boca, com a mão na boca direto. Viu, gente? Então, se vocês quiserem que eu poste vídeo sobre unhas em gel, fazendo uma unha em gel, porque eu não consigo fazer todas. Mas uma unha em gel, eu posso mostrar pra vocês como é que faz, ensinar, certo? E deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Me segue no Instagram, que eu vou dar aqui em cima. E um beijo pra vocês e até a próxima. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês.